É, meu amigo, é o seguinte, tá achando ruim? Você bota aí reclamações, arroba, francefutebol.com Ou reclamações em francês, que eu não sei como é, tá? Beleza? Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, o negócio todo aí que você tem que fazer, beleza? Olha só, o homem ganhou a sétima bola de ouro. Quem tem mais, tem sete. E quem tem mais, é Lionel Messi, mais uma vez eleito o melhor do mundo. Causou um rebuliço, porque tinha gente que achava que era o Jorginho o favorito, Kanté, Lewandowski, Mbappé, mais não sei quem. Mas na verdade, é que na falta das certezas, ganhou aquele que teve um baita de um desempenho individual e que preencheu vários dos critérios exigidos pela France Football, que é quem entrega a bola de ouro. E eu vou explicar todos esses critérios aqui e tentar entender a lógica por trás dessa, para muitos, zebra? Mas não tem como ser zebra, um cidadão que ganha sete vezes a bola de ouro e numa final monstruosa com o Lewandowski, que para muitos, inclusive, deveria ter recebido a bola de ouro retroativa, porque, de novo, em 2020, ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, mas não teve a entrega da bola de ouro. A bola de ouro não aconteceu em 2020 por conta da pandemia. O Messi até falou sobre isso, achava que a bola de ouro deveria entregar esse prêmio para o Lewandowski, tal como entregou, por exemplo, o retroativo para o Pelé, que, simbolicamente, tinha ali sete bolas de ouro e o Messi igualou o Pelé nessa quantidade de bolas de ouro, o Messi ganhando de novo, mesmo num ano em que, coletivamente falando, ele teve o título da Copa do Rei e da Copa América, mas foi o suficiente para as pessoas votarem nele, entregarem o prêmio de melhor do mundo. E, na hora, você vê o Lewandowski ali com a cara meio surpresa, vai no presidente do Barcelona, depois vai na diretoria do PSG, é um título ganho com camisas diferentes, porque tem um pouco de Barcelona, tem um pouco de Argentina, tem um pouquinho de PSG, mas é a sétima bola de ouro do Messi, que vai agradecer muito, enfim, não sei mais nem se tem lugar para guardar tanta premiação, de fato, num ano em que parecia que não tinha dono a questão. E é verdade, estava tudo muito equilibrado, porque, coletivamente, você teve o Canteio e o Jorginho ganhando coisas muito importantes, mas, tecnicamente, taticamente, do ponto de vista individual, decisivo, a gente sabe que teve gente fazendo muito mais que eles, aí o Mbappé, individualmente, foi muito bem, inclusive no Polêmicas Vazias Bola de Ouro, que a gente faz lá na TNT Esportes, o Mbappé é o atual líder do ranking, a gente faz esse acompanhamento desde janeiro, que é a mesma consideração da Bola de Ouro. É importante falar sobre isso, é importante lembrar esses critérios, porque, às vezes, tem muita gente que esquece, cara, que se trata de uma premiação que olha o ano e não a temporada. Inclusive, eu lembrei o que o Goal.com fez, mostrando que os critérios são desempenho individual e coletivo durante o ano, durante o ano, não a temporada, o ano de 2021, levando em conta conquistas também. Classe baseada em fair play e talento, ou seja, o impacto do cara no jogo e a carreira do atleta. Então, tem todos esses critérios na votação, que funciona como? Você tem os indicados partindo da redação da France Football, 30 indicados, e depois 180 especialistas votando nos seus preferidos, elencando primeiro, segundo, terceiro e tal. e tem uma pontuação para essa galera. Então, no final, quem recebe mais pontos, ganha. E, no final das contas, deu o Messi. Então, é difícil falar, teve um complô, teve não sei o quê, porque, sabe, é um colégio eleitoral tão grande e um conjunto de fatores dentro do critério que, no final, deu isso, deu o Messi. Com os seguintes números na temporada, importante lembrar que foi uma temporada, não teve Champions, não teve Campeonato Espanhol, mas, naqueles critérios de categoria, classe, carreira e números individuais e conquistas que ele teve, os números do Messi são bem importantes. 56 jogos no ano, até o momento da contagem, 41 gols, 17 assistências, participando de um gol a cada 84 minutos, 124 passes decisivos, 181 chutes, sendo 112 no alvo e 238 dribles certos, também liderando um critério individual muito importante. Então, tem gente que fala, mas o que ele fez? Ele fez, individualmente e coletivamente, essas questões. E eu levantei também um ponto que alguns esqueceram, e é uma comparação muito legal que está no Twitter lá do gols da rodada, que mostra, assim, entre os mais decisivos que ficaram ou que eram vistos como favoritos, Benzema, Lewandowski e Messi, entre os finalistas, e sobraram cinco, tem Kanté e Jorginho também, mas, individualmente, é covardia comparar, porque eles não vão ter números decisivos, o que eles entregam para o jogo é outra coisa. O Jorginho, taticamente, está ali sempre mapeando o campo, Kanté, a mesma coisa. O Jorginho ganhou Euro, ganhou Champions, o Kanté ganhou Champions e ganhou Nations, tudo muito importante. Mas, para aqueles que acham que o Messi teve um ano ruim, a comparação com o Benzema e Lewandowski, que para alguns eram vistos como favoritos, o Messi só perde para o Lewandowski em gols, e perde para o Benzema em números de jogos. No resto, ele vai ganhar em assistências, em chutes no alvo, em grandes chances perdidas, em precisão do passe, em grandes chances criadas, em dribles completados, ninguém fez mais do que ele, em chances criadas, em grandes chances criadas, nas roubadas de bola, nas recuperações de posse de bola, nos pontos garantidos para o time dele, com gols dele, com pontos garantidos, seja empate ou vitória, com assistência dele, com vitórias, com gols dele, e com vitórias, com assistências dele. Fora o Man of the Match, que ele teve 27 vezes eleito o melhor jogador da partida no ano, contra 13 e 11. E aí você vê, coletivamente, ele ganhou a Copa do Rei, a Copa América, que acabou sendo bem importante na avaliação, foi artilheiro do Campeonato Espanhol, foi artilheiro da Copa América, melhor jogador da Copa América, líder em assistência da Copa América. E acabou batendo um recorde, de mais gols por uma seleção sul-americana, e mais gols por um único clube. Tudo isso no ano de 21. O Lewandowski, ganhou a Bundesliga e o Mundial de Clubes, foi artilheiro da Bundesliga, foi chuteira de ouro da Europa, e também ganhou outro prêmio de Golden Ball, como artilheiro, inclusive ganhou a bola de ouro de artilheiro do ano, que é um prêmio que deram surpresa lá, nem estava no plano. E ainda terminou como o maior artilheiro em uma só temporada de Bundesliga. O Benzema não foi artilheiro de nada, não teve nenhum prêmio individual, e ganhou a Nations League. Então, assim, o Messi leva muita vantagem no caráter individual, e coletivamente ele teve conquistas importantes nessa disputa, nesse recorte, além da carreira que pesa. Então, assim, faz sentido dentro dessa disputa. Dentro dessa disputa, faz sentido. Eu vi muita gente falando do Lewandowski, que acho que também com Serena é um absurdo, mas quando você vai para a lupa, tem briga. E aí o Mbappé, eu acho que o Mbappé poderia mais do que ter sido o nono colocado. O Cristiano foi sexto, mas também, cara, ele não fez um 2021 melhor que os três aqui. Mas talvez poderia ter ficado em quarto, na frente do Jorginho e do Kanté, poderia, acho que com Serena é um absurdo. Ele em sexto, enfim, é esquisito. O Mbappé em nono, eu achei muito distante da parada. Por exemplo, atrás do Salah. O Salah está jogando muito nessa temporada, 21, 22. Mas no ano de 21, o Mbappé jogou mais que ele. Então, o Mbappé podia estar ali, sei lá, em quinto, em sexto, em sétimo, mas nono, eu achei meio esticado. O fato é, o Messi entra para a história, acho que nenhum jogador vai ter sete bolas de ouro. O Cristiano dificilmente vai ganhar mais duas. Não vejo o Mbappé também ganhando sete, não vejo o Haaland ganhando sete. O Neymar não vai dar tempo, ficou em décimo sexto, inclusive. Então, assim, presenciem a história, contemplem a história. É algo raro, gigantesco. E, de novo, ele ganhou a primeira bola de ouro em 2009. Doze anos depois, ele ganha a bola de ouro número sete. Ou seja, em um intervalo de 12 anos, o cara continua disputando e entregando. Mesmo que ele não tivesse ganho, e acho que isso vale para o Cristiano também. O Cristiano começa a jogar três anos antes do Messi. E o cara ainda está disputando, ele ainda está aí aparecendo quase no top five. E poderia estar no top five sem problema nenhum. Então, cara, isso é muito gigantesco. Muito gigantesco. É um nível muito alto de regularidade, de poder de decisão, de qualidade, de reinvenção até do seu estilo de jogar. Isso vale um pouco para o Cristiano, isso vale para o Messi, vale para uma galera. Porque, cara, é muito especial. o que esses caras fazem aí. Eu estava lembrando esses dias, o Messi tem, salvo engano, são 16 temporadas como profissional. Ou 15. Em quase metade, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Isso é surreal, cara. É muito grande. Muito grande. Então, é isso. Atura ou surta, para quem está reclamando, quem achou injustiça, um absurdo. A ideia do vídeo é mostrar que, assim, absurdo não é. Você pode até discordar, mas dizer que é uma barbaridade, que é uma zebra, que é uma loucura, aí eu vou te falar que o doido é tu. E aí, que é um absurdo, Obrigado.